A energia elétrica da sua casa vai ter uma redução na faixa de 16% a partir de janeiro. Só que a energia elétrica das empresas vai reduzir 28%. Esse é o plano que o governo fez, pra quê? Pra reduzir os encargos das empresas, pra ver se as empresas com isso conseguem sair do sufoco, aumenta o nível de emprego e consequentemente aumentar o nível de salário. Mas olha que interessante, a Gerdau é uma das empresas mais beneficiadas no país, porque saiu isso em todos os jornais, dizendo que dando esse desconto aí na energia elétrica, as siderúrgicas são as empresas que mais vão se beneficiar. Quando saiu esse anúncio na semana passada, a primeira coisa que aconteceu foi as ações da empresa Gerdau dispararam. E só no dia 6, na quinta-feira, as ações da empresa Gerdau subiram 5,40% em um único dia. E aí, a inflação oficial de um ano é de 5,32%. Ou seja, a valorização do bolso do senhor Gerdau valorizou em um ano, em um dia, a inflação de um ano. Esse foi o ganho do cidadão e está no jornal e está no site da própria empresa. E aí, a própria Bolsa de Valores, fazendo um gráfico, mostrou que do dia 29 de dezembro de 2011 até o dia 6 de setembro, agora, de 2012, portanto, em 8 meses e 10 dias, a valorização das ações da Gerdau foi de 34,6% já descontada a inflação. Ou seja, o senhor Jorge Gerdau teve um aumento real de 34,6%. E aí, o cara não quer dar aumento real para o trabalhador que provocou esse aumento para a empresa dele? Como é que a gente pode aceitar uma palhaçada dessas? A gente está falando números aqui, que é para o ouvinte ter mais ou menos a noção do que um sindicalista passa dentro da empresa. O que um sindicalista passa dentro do sindicato, com o trabalhador ligando, com o trabalhador indo... E como nós temos agora essa proposta do Renato Mamão de estar mais próximo do trabalhador, o trabalhador também está mais próximo do sindicato. É todo dia, o dia inteiro, tem gente dentro desse sindicato reclamando exatamente de coisas assim. Espera aí, na hora de dar o meu aumento, ele não pode dar mais do que 5% e a inflação foi 5,32%. Em um ano. Agora, em um único dia, como nós estamos fazendo a saúde da empresa, em um único dia a empresa ganhou 5,40%. E em 8 meses, quer dizer, menos, bem menos do que o período de inflação, o ganho real da empresa foi 34,6%. Que crise é essa? Que crise é essa? A única crise que a gente está vendo é a crise de boa vontade. Porque ele tem uma má vontade terrível de realmente reconhecer quem faz o núcleo da empresa, que é o trabalhador. Bom dia, Mamão. Poxa, quem vai lá é capaz de levar ainda um pacote de arroz. Eu acho que está básico para eles lá, do jeito que eles estão lá, do que? Quando a gente vai lá, parece que os caras estão piores e com as favelas. Porque a gente vai ter que levar, quando eu voltar lá, eu vou levar pelo menos um pacote de arroz para eles lá. Porque a choradeira está demais. Estive lá no dia 13 agora, na quarta-feira a gente esteve lá, o Grupo 8, no G8 lá, que é a maioria das empresas aqui de Pinda é do Grupo 8. A Copa pertence a Gerdau, Novelha, Martifero, Martifero. Grande empresa. Então, eles até deram uma proposta lá, acima da inflação. Mas ainda está aquém daquilo que a gente precisa, que a gente está reivindicando. Ainda não chegou naquilo que a gente está reivindicando. Então, tanto é que eu tomei a liberdade de chamar uma assembleia para terça-feira, porque na terça-feira mesmo de manhã, eu vou estar indo para São Paulo de novo, no G2, no Grupo 2, onde é que empina as empresas Confab, Confab Equipamento, Socoterno, ou versão de Agatom, faz parte. Então, esse grupo ainda está no 5%, ainda está no 5%, menos que a fração. Então, eles agendaram a reunião, mas, viu, Nenê, eles agendaram pelas mobilizações que aconteceram em todo o estado de São Paulo. E é isso que nós vamos falar agora, a mobilização. Isso que aconteceu, eles não tinham agenda nenhuma, não queriam mais a marca agenda. Mas como? Quando começou, os trabalhadores começaram a cruzar o braço, começaram a parar, começaram a se mobilizar, eles correndo agendaram uma reunião para agora, terça-feira, dia 18, às 10 horas lá na FIES. Então, essas práticas aí, a gente condena, porque, no ano de 2012, essas coisas aconteciam lá no começo, em 1950, que acontecia esse tipo de prática. E nem a Confab. A Confab, nessa época de campanha salarial, as conversações de segurança, não tem conversação de segurança. Eles param lá para conversar, mas não é segurança, é com relação à campanha salarial. Sabe o que eles falam no DBS? Eu trabalhei 30 anos na Confab. Então, eles param lá e falam assim, ó, não vai parar não, porque a campanha salarial não é o sindicato. O sindicato não tem autonomia para negociar. É lá por cima, lá, é a federação e outra aí. Mas a federação é composta pelo sindicato. Pelo sindicato. A informação é errada. Isso é a prática de sindical. Outra prática de sindical que a Confab faz, é quando a gente vai lá, ela desvia o ônibus. Ela desvia os ônibus, porque ela tem sete portarias. Então, ela começa a desviar pelo clube, pelo lá, pelo... Onde tem lá tratamento de água e esgoto, que a gente chama de gosteiro lá, né? Então, eles costumam desviar a ônibus. É a prática de sindical. Só que nós travamos todas as portarias. Eu falei, só se o ônibus voar agora, vai passar. Falei, só se o ônibus voar. Então, eles pregam muito, os companheiros aqui, o direito de ir e vir. Quando a gente vai lá para os trabalhadores, eles chamam a polícia. Cinco, seis, sete carros de polícia lá. Para garantir o direito de ir e vir. Aí, e por outro lado, o direito de ouvir. E o direito de ouvir? O trabalhador tem o direito de ouvir o seu sindicato e a lei ampara isso aí. A lei, a convenção coletiva nossa. A gente tem meia hora por semana para a gente conversar com os trabalhadores. E os trabalhadores não perderem. Não perderem o seu direito. E essas horas paradas. Então, eles pregam muito o direito de ir e vir. Mas o direito de ouvir. Todo mundo tem o direito de ouvir. Então, a gente fala já para a gerência da Confab. Isso aí é prática de sindical. Depois, quando a gente entra no processo, eles falam que o sindicato é radical. Mas eu sei que já falei. Todos os diretores de RHs. Todas as gerências de RHs. Eu estou disposto à conversação, à negociação. Nunca faço nada antes de negociar, antes de conversar. Então, agora, quando a gente conversa, faz acordo de mesa. Eu não costumo romper acordo de mesa. Agora, eu sei que algumas empresas rompem. Então, eu não, nunca, toda vez que eu faço acordo de mesa, eu cumpro. A minha parte, eu cumpro. Os testemunhas do caso, né? A gente estava ali no portão e foram saindo lá. Acabou de acontecer lá dentro. Aí, depois, o rapazinho até passou pela gente ali. O camarada teve sangue de frio. De ver tudo aquilo despencando para cima dele. E ele ficou parado. Travou. A sorte dele foi que ele travou. Foi na sorte. Porque se ele dá um passo para um lado ou um passo para o outro lado, estava morto. Que caiu o tubo de 4 toneladas e meio. Caiu uma série de outros tubos. Eu vi a filmagem. Um dos meninos filmou lá no celular e me mostrou lá na portaria da Marti Ferro. A tubulação toda caída. Aquela material usada toda no chão. A bancada virada. E o rapaz parado no meio. Você vê na filmagem dele. O camarada paradinho no meio, assim, travado. Aí tiveram que ir lá, tirar ele devagarinho. Porque o camarada travou. Se ele dá um passo para o lado, ele estava morto. Essa é a questão. Nós não temos um salário decente. Nós não temos a função correta. Porque o cara que estava na ponte rolante é auxiliar de produção. Não é operador de ponte. E, mais uma vez, a condição insegura. Nós poderíamos ter um trabalhador morto na tarde de ontem. 10 para as 3 da tarde. Então, o sindicato teve reunião com a Marti Ferro essa semana. O Mamão teve lá. O Sérgio teve lá. Conversou-se sobre cargos e salários. E, mais uma vez, um operador, um auxiliar de produção, estava na ponte rolante. E veio aí o incidente quase matando um trabalhador. E, mais uma vez, 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 uma vez Transcrição e Legendas por Quintena Coelho